Bom dia, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem protegidos e com saúde. E olha de novo na sua telinha, a professora Michelle Cardion. E a gente vai encerrar essa semana fazendo uma prática de alongamento, tá? Então, eu vou pedir pra vocês se pararem numa cadeira e bora se movimentar. Vamos lá? A gente já vai começar utilizando cadeira e eu vou me posicionar atrás da cadeira. Vou deixar os meus pés afastados e vou direcionar a cadeira pra frente, ó. E empurrar o meu quadril lá pra trás. O pescoço vai ficar escondidinho por entre os braços. Sem pressa. Vem pra uma respiração mais tranquila, mais harmônica. Os movimentos são fluidos, não são movimentos bruscos, não são movimentos rápidos. E só a gente vai deixar a mão esquerda apoiada no assento da cadeira. E o braço contrário vai subir, ó. E eu vou acompanhar o movimento. Então, olha lá pro teto, lá pro meu polegar. Retornei, pescoço acompanha o movimento. Vamos repetir pro lado contrário. Pescoço acompanha esse movimento. Direciona o seu olhar pro polegar. Retornei, pescoço acompanha. E agora eu vim e trazei a minha cadeira pra mim. Maravilha. Muito bem, ó. Agora eu vou deixar a cadeira de frente pra mim, tá? Se a cadeira for de rodinha, é importante que ela esteja em algum lugar fixo, ok? Eu não vou apoiar a minha, é só pra vocês visualizarem. Eu vou ficar de frente pra minha cadeira. Vou subir o quadril, ó. E vou apoiar meu calcanhar no assento da cadeira. O pontinho do pé vai ficar coelhando pra cima, pro teto. Quem tiver um pouquinho de dificuldade pra equilibrar, ó. Põe em algum lugar fixo, ok? Então, esteja fazendo esse novo, essa aula, essa prática em segurança. Conseguir equilibrar, ó. Vou subir os dois braços com a mão da mão, olhando pra palma da mão. Vou expirar, vou soltar o levar. Eu vou direcionar a minha mão no direção ao pontinho do pé. Segura, cada um do seu ritmo, sem pressa. Segura, a gente alonga a parte posterior. Vou retornar. E vou repetir esse movimento pro lado contrário. No seu ritmo, em segurança. Se precisar, apoiar em algum lugar fixo. Retornei. Alonga. Isso. Maravilha. Retorna devagar. Muito bem, ó. Vou deixar uma mão apoiada. Uma mão no encosto da cadeira. E a mão contrária, ó. Vou direcionar aí o desafio é que a gente pegar o dorso do pé. Conseguiu equilibrar? Eu vou direcionar a cadeira pra frente e vou levar a minha carne lá pra trás, ó. E vou inclinar o outro. Quanto mais pra frente eu for, mais difícil fica, ok? Então, quem conseguir, ó, distancia a cadeira. Usa a cadeira como sua base de equilíbrio. Retornar. Prazer a cadeira de volta. A gente repete esse movimento pro lado contrário. Então, vai por partes, ó. Primeiro apoiou. Alinha a coluna. Vou inclinar o tronco pra frente. E direcionar no meu ritmo. De acordo com a minha flexibilidade, até pra frente. Maravilha. Retornei. As duas mãos no encosto da cadeira. Une as duas pernas, ó. Eu vou tirar os calcanhares do chão. Aqui eu vou alongar minha panturrilha. E aqui o desafio é a gente tentar equilibrar. Então, quem conseguir, tenta, ó. Ó, se equilibrar. Se ficar difícil, deixa uma mão apoiada sobre o encosto da cadeira. E vai alternando. Se ficar fácil, segura. Alonga a panturrilha. A gente aproveita pra trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Isso. Retornei. Voltei braços, apoiei os calcanhares. Movimento dinâmico. Alterna um pouquinho, ó. Tira os calcanhares do chão. Maravilha, ó. Seguinte. O próximo movimento, ó. Eu vou formar um número quatro. Ok, ó. Tornozeiro. Deixa eu ficar de frente, ó. Tornozeiro vai ficar em cima do meu joelho. Ok? Um pouco acima do meu joelho. Apoiei as duas mãos sobre o encosto da cadeira. E pensa que tem uma outra cadeira lá atrás, ó. Eu vou sentar. Ok? Alinha a coluna. Olha pra um ponto fixo que fica mais fácil pra equilibrar. Quem quiser, ó. Dificultar um pouquinho, ó. Empurra a cadeira pra frente. Se ficar fácil, ó. Vamos trabalhar um pouquinho com equilíbrio, ó. Tira as suas mãos. Foge pra lateral. Pra cima. Ou... Retorna. Solta devagar. Solta um pouquinho. Vamos repetir esse mesmo movimento com o lado contrário. Tornozeiro. Acima do joelho. Movimento com o quadril. Joguei o quadril lá pra trás. Pensa que tem uma outra cadeira lá atrás. Brinca um pouquinho com o seu equilíbrio. Se desafia. Olha pra um ponto fixo que fica mais fácil. Coordena o movimento com a sua respiração. Faz uma respiração longa. Aê! Retornei. Tira os calcanharos do chão. Solta um pouquinho. Tudo bem pra ir? Por enquanto, facinho. Vamos mais uma vez, ó. Direcionando meu quadril pra trás. E a cadeira pra frente. Vou deixar a mão esquerda apoiada no encosto da cadeira. E minha mão direita, ó. Vai lá pro meu pé esquerdo. Sobe devagar. Sobe devagar. Cabeça última chega. E a gente verte o lado agora. Sobe devagar. Retornei. E agora eu venho pra cadeira. Sentadinho, ó. Vou deixar as pernas afastadas. Apoiar a sua cadeira em algum lugar fixo. E a gente vai relaxar o tronco pra baixo. Deixa eu só apoiar. Relaxa o tronco pra baixo. Cabeça última chega. Muito bem, ó. Vou estender as duas pernas. Pontinha dos pés apontando pra cima. Palma da mão olhando pra palma da mão. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Direciona a sua mão em direção ao pontinho do pé. Tenta manter os joelhos estendidos. Desenrola. Vértebra por vértebra. Cabeça última chega. Apoie a sua coluna, ó. No encosto da cadeira. E daquela super mega blaster espreguiçada. Aê. Retornei. Tudo bem, pessoal? Boa prática. Bom alongamento aí pra vocês. Namastê. Gratidão. Super beijo e saudades. Boa prática. Boa prática. Boa prática. Boa prática.